Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre peles maduras, um assunto que vocês me pedem a falar muito e para mostrar muito. Vamos começar por falar, no futuro espero que possa também mostrar algumas maquilhagens em peles maduras. Mas hoje o que eu vos vou falar é os meus produtos favoritos para peles maduras, alguns dos produtos que eu tenho no meu kit de maquilhadora e que não dispenso para peles maduras, sendo que não quer dizer que todas vão funcionar para todas as peles maduras, porque cada pele madura tem a sua questão. Algumas têm mais a questão das manchas, outras têm mais a questão da extrema secura e deshidratação, outras é mais a questão das rugas ou linhas finas. Cada pele tem o seu problema, cada pele tem o seu foco e neste caso tenho aqui alguns produtos que normalmente funcionam bem no meu kit, dependendo dos tipos de pele e dos tipos de preocupação e hoje vou-vos dar então os meus conselhos de produtos favoritos. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu estava aqui a olhar para estes produtos e a verdade é que a maioria deles são mais poucares, mas eu fui literalmente olhar para o meu kit e para a minha coleção de maquilhagem e pensar o que é que eu levo mais no meu kit e o que é que eu acabo por usar mais em peles maduras e a verdade é que são estes mesmos produtos. Vamos começar com produtos preparadores de pele. Eu acho que, acima de tudo, muitas das preocupações da pele madura muitas das vezes é a secura, obviamente há peles maduras que têm pele mista, mas muitas peles maduras têm pele mais para o seca, tendencialmente a nossa pele vai secando e então eu gosto de preparar muito bem a pele e acima de tudo, mesmo que não seja para tratar a secura, gosto de dar uma luminosidade que... A pele pode não ser propriamente seca, mas pode ter perdido luminosidade, que é uma coisa normal com a idade irmos perdendo luminosidade, que é uma coisa que está muito associada e é normal mais uma pele jovem. Então eu gosto de primers que ou hidratem bem ou iluminem bastante, os dois em conjunto é o ideal. O meu favorito é o Vive Skin Nova, mas durante muitos anos utilizei única e exclusivamente o Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Este é mais só para hidratar, portanto é como se fosse um creme hidratante bastante rico, mas com uma textura fininha, com um cheiro incrível, uma textura assim bem luxuosa, que prepara muito bem a pele. Eu este não uso só em peles maduras, ok? Eu uso em todas as peles, acho que qualquer um destes produtos eu consigo utilizar em qualquer pele, tal como os outros produtos também que uso, tipo numa pele jovem, também consigo utilizar numa pele madura, mas tenho obviamente que apropriar a minha utilização ou diluir ou aplicar menos quantidade, etc. Tudo é um bocado flexível, dependendo de como é que vocês fazem a aplicação da maquilhagem. Estava a dizer, antigamente eu utilizava essencialmente este, ou um da Clarins, que quando eu estava na plural eu usava muito um da Clarins, principalmente para encher linhas, aqui estas linhas, por exemplo, do Sucon, Suconazolabial, é assim que se chama, acho que é Suconazolabial, esta zona que tende a fazer, é a primeira, normalmente é uma das primeiras zonas que faz linhas mais profundas. Há um primer da Clarins, eu já não o tenho há algum tempo no meu kit, mas eu gostava muito de utilizar, eu vou por aqui, é o Instant Primer, acho que é um potezinho vermelho, é um primer daqueles de silicones, mas aquilo nem era propriamente para modificar a pele, era mais para preencher, e para preencher linhas eu gostava muito de utilizar. E depois passei a utilizar este durante muitos anos, que já tive vários, e recentemente descobri no último ano o Viv Skin Nova, que já está mesmo a acabar, e é sem dúvida o meu favorito, lá está. Para pelos maduras é excelente, porque ele não só hidrata a pele, como dá uma extra luminosidadezinha, mas não é aquela luminosidade metálica que fica too much, depois nós olhamos ao espelho e ficamos tipo Edward Cullen, não é nada disso, é uma luminosidade, aquele glow natural, bonito, hidratado, fresco, que lá está, está muito associado à pele jovem, e que a pele mais madura tende a perder, e eu gosto muito deste primer, lá está, para todas as peles, gosto de papeles secos, gosto de papeles desidratados, gosto de papeles jovens que têm menos luminosidade, gosto de peles jovens que tenham luminosidade, mas depois vou aplicar uma base mata por cima, e gosto muito de papeles maduras no geral, e este para hidratar. Esqueci de mencionar, outros primer que eu também utilizei durante muitos anos no meu kit, e sentia que funcionava muito bem também a peles maduras, já não o tenho há um tempo, era assim do género deste da Bobbi Brown, mas mais leitoso, mais fluido, que era o da Too Faced, o de coco, Hangover RX Primer, acho eu, eu tive dois desses, e utilizava constantemente em peles maduras, por acaso é um primer que eu tenho que voltar a comprar para a minha coleção, eu vou pôr-lhe aqui, é tipo branco e rosa, mas eu acho que eles agora já têm uma versão também com proteção solar, também é um bom primer, tanto para uma pele mais seca, para uma pele que tenham luminosidade, como para uma pele madura. Depois, passamos para produtos de pele, devo dizer que eu aqui já sou consistente há muito tempo, eu acho que, para mim, as marcas que têm produtos melhores de pele, tipo digamos bases, bases, concilas, etc, é Chanel e Clarins, para peles maduras essencialmente, não é para toda a gente, ok? Na Chanel há várias texturas que eu adoro para peles maduras e que tenho no meu kit, e que sinto que funcionam muito bem, dependendo obviamente da cobertura que eu quero, e na Clarins e dê aspas. Na Clarins é da Pipeta, é das que eu mais gosto, e gostava muito, gostava muito e gosto muito, e tenho no meu kit o Instant Canceller também da Clarins, que é assim em tubinho, extremamente hidratante, mas o Instant Canceller tem uma bela, bela cobertura, só que com uma textura muito fluida, quase parece que vocês estão a aplicar um sérum de olhos, com uma excelente cobertura e que assenta muito bem nas linhas. Produtos da Chanel, e dê aspas, eu gosto muito das bases Le Beige, estas são as que têm assim mais cobertura das três que eu vos vou sugerir, esta é de longa duração, no caso, hidratante, luminosa, mas se quiserem algo, por exemplo, mais leve, porque esta tem uma cobertura média, têm, por exemplo, destas novas que toda a gente na internet adora e toda a gente fala, que são as tuches de tan, isto tem uma tecnologia em que é 65% de água, depois têm também o pigmento e vocês podem, obviamente, customizar a vossa cobertura aplicando mais ou menos, mas é muito construível, muito fresco, muito hidratante e muito leve na pele. Ainda, esta que descobri mais recentemente, da Charlotte Tilbury, a Beautiful Skin Foundation, também é maravilhosa para peles maduras, porque ela deixa um glow muito, muito bonito na pele, é aquele glow que nós associamos, sem dúvida, à pele mais jovem, à pele fresca de verão, quase aquele healthy glow de verão, do género, foram para a praia, apanharam o sol, ficaram com aquele bronze e aquela luminosidade que encheu na praia e pele jovem, bonita, radiante, mas com uma forma muito fluida, com uma boa cobertura e com uma excelente duração. Se quiserem, antes de passarmos para a CC Cream, ainda tenho uma sugestão, que só tenho no meu kit, tenho literalmente, tipo, dois tons. Se quiserem, uma textura muito, muito rica, ou seja, esta é a sugestão que eu só vos dou para a pele mais seca, mais desidratada de sempre. Aquela pele que, tipo, vocês veem que, no matter what, tudo o que vocês metam, a pele está seca, está desidratada, seja por causa do clima, seja o que for. Há uma base da Chanel que é a Vital Lumière, a clássica, não é a água, chama-se Rich Fluid Foundation, é mesmo rica, super aquosa, mas é quase meio oldiosa, mas para peles extremamente secas, e o sintetismo funciona muito bem, com peles maduras mais tendencialmente secas, secas, desidratadas e com bastantes linhas, é mesmo uma fórmula rica que abraça as linhas e fica muito bonita, tem uma boa cobertura, portanto, eu normalmente aplico aquilo, como aquilo é tão aquoso, eu literalmente desfaço assim um bocadinho e aplico só em algumas zonas e está feito. Super rica, super hidratante, mas com um aspecto também muito luminoso e muito confortante numa pele que está mais pós-desidratada ou pós-seca. Depois, ainda tenho a sugestão de CC Creams. A It Cosmetics é muito conhecida e acho que já vocês já ouviram falar, certamente, quando se fala de CC Creams, fala-se sempre de It Cosmetics. Eu especificamente uso mais este, o clássico, mas eles também têm uma versão, por exemplo, anti-age, embora eu conheça algumas pessoas, amigas minhas, que usam o anti-age e dizem que não há grande diferença para este, eu só experimentei os clássicos. E a verdade é que eu sento muito bem em peles mais maduras, eu só tenho um tom, portanto, não o uso sempre, só tenho este tom que comprei para mim, mas também uso no meu kit, mas este é um CC Creams que eu sinto que cobre muito bem e abraça muito bem as zonas secas do nosso rosto e abraça também muito bem as linhas e é maleável. Ou seja, eu acho que é, de todos estes produtos que eu estou a dar de pele, sugestões, é o que mais transfera. Este é daqueles que vai desvanecendo e vai transferindo ao longo do dia, embora seja um CC Cream. Mas pronto, não tem aquele poder de duração de uma base como acho que eu vos mostrei antes. No entanto, se quiserem uma cena levezinha, com proteção solar 50, muito importante, o maior produto e o melhor produto anti-envelhecimento que vocês alguma vez vão utilizar, tenham 10 anos, tenham 50 anos, tenham 30, é protetor solar. E este CC Cream tem essa vantagem, é que ele tem protetor solar 50 e acho que a fórmula, eu aqui já sou um bocado nube, acho que a fórmula foi feita por dermatologistas e é espetacular e tem... não, aliás, não é com dermatologistas, desculpem, é cirurgias plásticas e dermatologistas que têm toda uma fórmula que é um ótimo papel e tem com propriedades anti-edade, etc. Depois, se quiserem, têm a versão oil-free, se tiverem uma pele muito oleosa, ou têm a versão anti-age, querido, lá está. Por feedback de malta que eu conheço que tem o anti-age, a diferença não é muita, mas isto assenta muito bem em peles maduras e eu gosto muito de utilizar quando quero, assim, uma coisa mais leve, com protetor solar. Depois, vamos passar a corretores. Como vos disse, o da Clarins é espetacular, é daqueles que eu tenho no meu kit há mais anos, acho que é o mais consistente no meu kit, sem dúvida, porque estes todos eu já descobri mais recentemente, ou seja, mais recentemente, digo, nos últimos 5 anos, sou uma aquiladora há 10, portanto, o que é consistente no meu kit há 10 anos, literalmente, desde o início do meu kit, é o da Clarins. O Clarins Instant Concealer é espetacular e é daqueles concilores que eu sinto que funciona em qualquer pele, para mim é o meu número 1 para peles mais maduras ou peles mais secas, é mesmo? É espetacular! Mas depois tenho aqui outras opções que também gosto muito, com efeitos um bocadinho diferentes. Se quisermos um corretor que seja mesmo quase rico, estão a ver aquela base da Chana que eu vos falei que é quase oleosa de ser tão rica para a pele mais seca, de seca, seca? Esta Glossier, eu comprei com o intuito de ser para mim, eu agora só o uso no meu kit. É tão gorduroso, tão hidratante, tão too much, ele é nutritivo quase, para mim não funciona, peste a minha zona e o meu tipo de pele, etc, não funciona, no entanto. Eu experimentei já em vários tipos de peles diferentes no meu kit e eu sinto que isto o que funciona melhor é para peles maduras. Para dar aquele conforto debaixo da zona dos olhos, é espetacular, eu sei. Vocês vão dizer, ah é Rita, o que é que eu uso para fixar debaixo dos olhos? É assim, com qualquer concilor que vocês usem, se vocês fixarem com pó, claro que vai marcar mais, por muito hidratante que o concilor seja. O pó marca sempre. Por muito que seja, eu vou-vos dar aqui opções de pós que são mais amigos das nossas linhas, por serem muito fininhos e muito transparentes em termos de fórmula, pó é pó, portanto vai-se notar sempre. Portanto, obviamente vocês podem utilizar estes tipos de produtos e não fixar, mas claro, quanto mais rico for, mais rapidamente vai fazer aquela crease, mas em termos de aspecto fica muito bonito. Glossier Stretch Concealer. Este não é provavelmente fácil de encontrar. Eu creio que a Glossier em breve vai haver na Sephora, porque a Glossier, ou a Sephora comprou a Glossier, ou a Glossier agora está a ser distribuída na Sephora, ainda não percebi muito bem, mas eu acho que em breve vamos ter Glossier, portanto fica aqui uma boa sugestão. E depois temos aqui outros dois que eu adoro. Este é o meu corretor favorito de todo o sempre e eu amo profundamente para mim e para toda a gente. Eu gosto tanto dele porque eu acho que ele é o corretor mais versátil que eu tenho em minha coleção. Pelos maduras, peles oleosas, peles secas, ele é um híbrido, dá para tudo. Tem uma excelente cobertura, uma fórmula super cremosa e super diretante, com um brilhozinho muito... Se vocês o experimentarem algum dia, seja na perfumaria ou seja terem-no, ponham-no na mão e deixem-no fixar-se. Ele fixa-se bem, sem ficar mate, nem ficar a craquelar, nem agarrar, nem ficar pesado. No entanto, ele depois fica quase com aquele pozinho de diamante muito fino, que reflete a luz e dá aquele aspecto jovem, acordado e iluminado debaixo dos olhos, que é o que nós gostamos com uma boa cobertura. Para não pesar nesta zona, principalmente quando temos mais linhas à volta dos olhos, que é o que normalmente acontece, vamos envelhecendo, tínhamos 20, 30, 40, 50, ou o que for. Aplica menos, mas ele tem uma excelente cobertura, excelente duração e tem um aspecto muito, muito bonito. Mas este também é muito bom, que é o da Benefit, que é o Boeong Cakeless Concealer. Ela diz que é cakeless porque é do género, nunca vai ficar cake e nunca vai ficar com aquele aspecto empapado. Claro, se vocês meterem pó por cima, é pó, vai sempre fazer uma papinha, é quase uma coisa fluida, cremosa, com um pózinho por cima, faz uma papinha sempre. Agora, este é dos poucos concealers que eu sinto que não preciso mesmo de aplicar pó por cima. Não é que ele não faça um crease, claro que faz, tudo faz, porque a pele mexe, a pele mexe e as creases, ou, eu não sei se passar isto para português, mas aquelas linhas que nós ficamos do corretor acumulado, é o movimento no nosso rosto, é o produto a ir para sítios onde há digamos, zonas livres pelo entrar, digamos assim, pele, movimento, etc. Mas este é daqueles que se aguentam muito bem sozinho, sem pó. Portanto, se quiserem aqui uma opção em que tentem evitar o pó, e eu acho que tendo pele mais madura, ou pele mais seca, ou pele com mais linhas, é evitar o pó ao máximo. Esta é uma boa opção também, e tem uma excelente cobertura. Falando de pó, eu tenho aqui 3 opções de pós, sendo que lá está, eu tento evitar o uso de pó, principalmente numa pele madura, ou numa pele seca, que normalmente vão mão a mão pele seca, pele madura, obviamente há peles maduras como já vos disse, com peles mistas. Eu tento evitar o uso de pó, e sinceramente normalmente eu fico pelo pó, na zona ter no caso uma pele mais mista, depende muito da pele. No entanto, se eu tiver que usar um pó numa pele madura, normalmente vou sempre para o solto. O solto é mais fininho, e acaba por ser o que fica mais transparente em termos de visuais. E se olharmos de perto, é o que menos se nota. E nesse caso, tenho dois que adoro. O By Terry, este é dos que eu mais uso, sem dúvida, mas já está quase a acabar por isso mesmo. Eu usei-o durante muito tempo em mim, na pandemia, que foi quando eu o comprei, e depois pude no meu kit, e nunca mais parei de usar no meu kit, e agora quase não o uso em mim, porque está quase sempre no kit. By Terry Hyaluronic Hydra Powder Claro, vocês vão dizer como é que um pó é hidratante. Já, nunca um pó é hidratante no entanto, é um daqueles pós que eu não sei se ele tem efetivamente a ser de hyaluronic como ele diz, porque tipo, acho estranho. No entanto, é daqueles pós que não se retiram o glow. Portanto, se vocês sentirem que a pele fica bem com o pó, e não fica com um aspecto esquisito nas linhas, ou se tiverem uma base muito fininha, e aplicarem uma camada extra fininha de pó por cima, fica tudo muito bonito. Este é um daqueles pós que vos vai deixar com o glow na mesma. Sem ter mica. Não sei qual é que é a tecnologia dele, mas ele não tem qualquer tipo de pó de diamante. Eu já experimentei na mão e em todo lado, e não se vê brilho em lado nenhum. Este aqui faz esse efeito também, mas este que é o Translucent Setting Powder Veil da Hourglass, eu já tive tipo 3 pequeninos, e este é o meu último pequenino, depois vou ter que comprar o grande pocket porque tem que ser, eu estou sempre a usar isto. Este dá também aquele aspecto de glow como este, mas este sim tem umas micazinhas, tem tipo uns brilhantezinhos de pó de diamante muito fininhos, que refletem a luz e fazem aquele aspecto muito bonito, mas continua a ser um pó muito fino, muito bonito, e se aplicarem uma camada muito fina, fica super leve. Tenho aqui outra opção que não vai ser para toda a gente, aliás, nada neste vídeo vai ser para toda a gente, cada pele é cada pele, mas para retoques, eu gosto muito do pó da Charlotte Tilbury o Hairbrush Flawless Finish. Não dá para todas as peles, depende muito. Este pó vocês têm com tons, e se aplicarem muita quantidade ele pode ficar pesado e até pode dar um bocadinho de cobertura, embora ele se chame quase translúcido, é aplicar uma camada muito fina. Para retoque, este pó é espetacular, porque faz aquele efeito poreless, portanto faz quase o alisamento do grão da pele, e a pele fica muito, muito refinada, muito, muito bonita. É mais pomedificante, não deixa tipo glow como estes dois, mas para dar um aspecto muito bonito e assentar muito bem por cima das linhas, este é um daqueles retoques que eu não dispenso. Temos aqui que falar dos pós da Hourglass, que eu acho que são imbatíveis. A Hourglass é muito conhecida por ter os pós mais bonitos de sempre, que fazem, refletem a luz como nada mais no mercado, e eu concordo, eu acho-os maravilhosos. Eu comecei por comprar esta paleta, que todos os anos eles fazem estas paletas, as Ambient Lighting Palettes, a minha é a versão número 3, portanto eles começaram isto há anos. Eu comprei esta há 5 anos atrás, que é a versão 3. Gostei tanto deles, como veem, já acabei o bronzer, já acabei praticamente este blush, e já tenho estes todos com um buraco para dentro. Gostei tanto deles que depois comecei a comprar os produtos também em full size. Os pós, eles começaram por ser muito famosos por causa dos pós iluminadores para debaixo dos olhos. Tipo, são pós fixadores que deixam uma luminosidade debaixo dos olhos que são lindos, mas sem purpurinas, e depois também lançaram os pós prepurinados tipo iluminadores, e os bronzers e os blushes exatamente com a mesma fórmula. Eles são marmoreados, têm um glowzinho muito fininho, sem ser partículas propriamente glitter e deixam um aspecto lindíssimo na pele. Por acaso não estou a usar nenhum destes hoje, mas são magníficos. Os pós da Hourglass são famosos por algum motivo e eu concordo com a fama deles. São caros mesmo, muito, muito caros, mas são brutais. E ainda tenho que dar uma mençãozinha, um rosa em termos de produtos de pele, para estes pós da Chanel, que são os Le Beige Healthy Glow Powder. Este especificamente é uma das versões de verão que eles vão tendo de vez em quando, mas eles têm sempre os permanentes. Têm com os brilhos, que são os que têm assim estas riscas. Este é com várias cores, mas normalmente eles têm só uma cor. Ou têm os matte. Tanto os matte como os com brilho são lindos. E não têm aquele aspecto glow que os Hourglass, por exemplo, têm, mas têm aquela característica que a Hourglass também têm, que é, são muito construíveis e vocês conseguem aplicar um véu fininho de pó muito subtil, sem manchar, e ir construindo até à cobertura que vocês quiserem de bronzer. Eu amo-os. Acho que, lá está, por muito que vocês apliquem muito ou pouco, ficam sempre muito leves na pele. E é o que se quer. Principalmente por cima das linhas, queremos coisas leves ou por cima de uma pele seca, queremos pós-leves. Claro, também podem utilizar produtos em creme e aí o Soletan da Chanel também é um daqueles produtos que eu sinto que funciona super bem e tem uma excelente duração. Ok, obviamente tenho que mencionar um spray fixador que eu acho que este é tipo vencedor para qualquer pele seca, qualquer pele com falta de luminosidade, qualquer pele que gosto de uma extra álcool. Fix Plus da MAC, este especificamente foi um cheiro de edição limitada de Cherry Blossom, mas eles têm os permanentes de coco de lavanda, o sem cheiro acho que ainda tem de rosa e de vez em quando lá lançam cheiros de edição limitada. Este basicamente é um spray fixador que não é tão fixador assim, digamos. Em termos de duração não faz a nossa maquilhagem ficar o dia todo intacto, tipo laca para o rosto, não. Há sprays muito mais importantes para isso, tipo o All Night da Urban Decay, o Criolã. No entanto, para dar aquele aspecto glow e fazer com que os nossos pós todos terretam e se misturem uns nos outros e a pele fica um aspecto de pele muito, muito simples, bonita e nua digamos assim, Fix Plus é muito único. Dá um extra hidratação, um extra glow e lá está, se vocês sentirem que a vossa pele está pesada as linhas estão mais evidentes porque os pós pesaram etc, apliquem um bocado de Fix Plus em cima, deixem absorver e vão perceber que os vossos pós, juntamente com o Fix Plus, se vão um bocado diluir nesta fórmula maravilhosa que é Fix Plus e é tão famoso por causa disso e vai ficar tudo muito mais forgiving, digamos assim, e muito mais bonito e muito mais natural. Ok, e por fim tenho poucos produtos de lábios para sugerir porque a verdade é que as linhas nos lábios são complicadas. Obviamente eu aconselho sempre usarem lápis de lábios se quiserem delinear os vossos lábios. Os meus favoritos são os da MAC ou os da VIV. Lápis de lábios acabam por ser muito importante sempre, tenha-se qualquer idade que seja. No entanto, com a pele a amadurecer, a nossa tendência nos lábios é perder o pigmento, ou seja a linha que nós temos em jovens muito definida, ou seja, a linha onde acaba o nosso lábio e começa a pele, está muito definida quando somos jovens e quando vamos envelhecendo vai-se perdendo tanto aquela definição de onde é que acaba o cor de rosa do lábio e onde é que começa a cor da pele. Vai-se perdendo a pigmentação e de repente não conseguimos perceber muito bem, a não ser pelo volume ou pela textura, mas claro, o lábio também vai afinando um bocado, não percebemos tão bem onde é que começa um e acaba o outro. E então o lápis de lábios aqui entra muito bem que é para redefinir os nossos contornos dos lábios, seja em termos de cor ou em termos de volume o lápis é um must have. E quanto a produtos, aqui já é um bocado dúbio, digamos que vocês podem ir para produtos de longa duração e aí não há nada a fazer. Se tiverem linhas nos lábios, seja linhas de desidratação de secura ou seja linhas tipo de idade o que for, tudo o que é de longa duração normalmente vai agarrar e vai ser mais intenso nos lábios e vai se notar mais, vai ficar mais evidente. Portanto aqui a ideia é ir para algo mais leve e eu neste caso gosto muito de produtos que sejam tipo lip perfectors digamos assim. No caso gosto muito destes da Clarins, claro, em termos de duração não são esplêndidos, de todo. Duração têm que ir para liquid lipsticks, seja de que fórmula forem, mas os liquid lipsticks pesam um bocado mas podem, por exemplo, para definir utilizar um lápis de lábios e depois ir com um produto destes. E vão retocando. Porquê? Porque estes produtos são quase como se um gloss e um hidratante com um bocadinho de cor tivessem um filho e então acaba por ser muito hidratante muito cocooning, abraça muito bem os vossos lábios e nas linhas fica muito muito bonito, natural e luminoso e suave. Estes são os meus favoritos sem dúvida. Já tive imensas cores, agora já só tenho dois. Vem assim numa esponjinha, vocês espremem o aplicador não é ideal em termos de higiene mas sai assim uma formulazinha que parece quase um gloss balsam muito muito fluido que hidrata super bem os lábios dá uma corzinha e fica muito muito bonito e muito natural e assenta super bem sobre linhas, segura, etc. E depois têm glosses, esta fórmula da NYX que são os butter glosses. Eu acho que eles também já têm um packaging um bocadinho diferente, mas estes butter glosses têm a característica de serem tipo butter, portanto tipo a manteiga, ou seja são assim muito hidratantes, muito cremosos muito subtis e assentam muito bem sobre as linhas porque têm, lá está, uma textura tão amanteigada, tão bonita, tão cremosa que fica muito bem sobre todas as linhas, mas já está aqui vou um bocadinho para o efeito que quiserem, seja com lápis e com um produto destes ou seja com liquid lipstick, mas têm aqui algumas opções que eu mais gosto, sendo que eu sei que está pobre em termos de opções, mas são sinceramente os meus favoritos. E pronto, é este vídeo espero que tenham gostado, obviamente quero saber em baixo nos comentários quais é que são os vossos produtos favoritos. Se têm peles maduras, contem tudo em baixo nos comentários, pelo menos um, deem um dos vossos favoritos e espero que isto tenha ajudado de alguma maneira para ajudar a dar aqui um bocado um guia de por onde ir e também alguns truques que como perceberam isto também não é só os produtos, é também truques e métodos de aplicação e também construir os produtos uns por cima dos outros. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.